Nesse domingo, a Feirinha da Gente recebeu a primeira fase das batalhas no concurso A Voz da Gente. Diego enfrentou Vinícius, Ellen Tiaira, Alex Costa, Luiz Carlos enfrentou Lívia Araújo e Pedro Vale enfrentou Jorge Santana. No resultado da primeira batalha, Vinícius saiu vencedor. Na segunda batalha, Alex Costa saiu vencedor. Na terceira, a vencedora foi Lívia Araújo e na quarta, Pedro Vale. Os jurados também tiveram a oportunidade de resgatar um ou dois participantes, ou ainda não resgatar nenhum. Mas eles escolheram resgatar dois participantes, Ellen Tiaira e Jorge Santana. É um sentimento de recomeço, de alívio, porque o concurso é muito importante para nós, e nós estamos participando para nós, viramos o carro. Então, eu só quero agradecer e fico nas próximas etapas. Graças a Deus trabalhei muito assim, porque meu oponente é muito forte, né? A gente tem boa ajuda lá na TV, filmar bem voltado. Tudo isso aí, fez com que é um grupo classificado. E ter bastante cuidado agora, porque agora que realmente, né? Cada dia vai afunilando mais. Eu sei que agora vai ser muito mais difícil, então a gente tem que preparar muito mais agora. Nesse momento, estou muito feliz de ter conseguido passar para a segunda fase. Foi uma disputa muito acirrada, né? Mas graças a Deus eu consegui. Os participantes da batalha deste domingo só voltam a se apresentar no dia 10 de dezembro. No próximo domingo, dia 3 de dezembro, será realizada a segunda fase das batalhas, com os seguintes participantes. Matheus Almeida vs. Joy Chico da Seresta vs. Eric Wendel Natão Oliveira vs. Luan Ribeiro E Keila Ferreira vs. Henrique Fim